Nós queremos saudar a todos aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, mas gostaríamos de mencionar especialmente o Leonardo, querido nosso Bossa Lobre, juntamente com o Maurício, desculpa, Nabã Garcia. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, recebessem os aplausos da igreja. Eles são auxiliares e assessoras, ajudam a nossa deputada Carla Zambella em Brasília. Vamos aplaudir a Jesus, pessoas que têm trabalhado pelo nosso país. Aplauda Jesus por a vida deles melhor. Sejam muito bem-vindos e tenho certeza de que esta igreja é uma igreja intercessora dessa nação, especialmente daqueles que com fidelidade têm buscado realmente a justiça para destruir realmente qualquer possibilidade dessa corrupção que dominou tanto tempo o nosso país. E nós cremos que há um tempo novo acontecendo na nossa nação. E obrigado por vocês se oferecerem a esse serviço tão árduo. Eu imagino o que vocês devem passar lá. Mas que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Que o poder do Espírito Santo, sempre revelando e trazendo lucidez para todo o trabalho que vocês forem fazer. E vocês sejam bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Para a honra e glória do Senhor e para que a alegria de vocês seja completa. Em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Amém?